Todos temos uma única oportunidade de sermos melhores. E esta oportunidade vem quando, no plano superior, decidimos pedir aos nossos mentores, aos governadores, uma oportunidade, uma chance de fazer melhor, uma chance de voltar a cá. Aí é feito todo um trabalho com os que serão os encarnados, os que serão mãe, pai, irmãos, amigos. Todos são trabalhados para este momento. Este momento chega quando cada um de vocês, cada um de nós, nascemos. É passado o véu de esquecimento em todos, para ver se nós aprendemos de verdade tudo aquilo que nos comprometemos a fazer, a ser. Aí chega o dia que nascemos, nossa madre nos traz a este plano. Aí a cada dia que temos, é dado uma oportunidade, um ensinamento, desde bebezinho. Porque nascemos sem saber fazer nada, não é? Só choramos e mamamos. Aí a cada dia, vamos nos modificando, vamos aprendendo a andar, a falar, a sorrir, a pedir. E assim, cada dia um aprendizado. E temos uma vida toda para isso. Aí vamos crescendo, vamos para a escola, vamos trabalhar, ficamos, atingimos a vida adulta. Aí quando começam nossos maiores desafios. Quando começa, todos dizem, a criança questiona muito, fala por quê, por que isso, por que daquilo. Já pararam para pensar que quando todos chegam na idade de adulto, também começam os questionamentos? Por que estou passando por isso? Por que aconteceu aquilo? Por que estou aqui? Porém, na idade adulta, nós já temos o conhecimento. Que estamos acá por algum propósito. E que temos que fazer o melhor. Porque foi esse nosso compromisso. E quando vamos passando, passando, aí chega o dia que também foi combinado que nós vamos voltar ao plano superior. Durante toda a nossa vida, nós encontramos amigos, desafetos, gostamos, desgostamos. Mas na hora do momento que chega, que temos que partir, é uma dor muito grande, não é? Principalmente para quem fica cá. E é isso que a gente vem ensinar também, é só uma partida temporária. Nós podemos sentir saudade, sim, de quem nos deixa cá. A mesma festa que fazemos quando recebemos um bebê, temos que fazer quando os nossos entes queridos, chega o momento deles voltarem à pátria do evangelho. Mas muitos se desesperam, a dor é muito grande, principalmente aquela dor de arrependimento, de não ter feito tudo o que deveria ter feito. Principalmente quando perdemos um pai ou uma mãe, é nesse momento que a gente chora. Mas o que fizemos por eles quando eles estavam cá? Por isso que a gente pede, cigano, respeita muito os mais velhos, os pais e as mães. O que eles falam para nós é lei. Por quê? Porque eles têm mais vivência que nós, mais experiência. É por isso que cigano não chora a morte. Ele comemora, ele festeja, porque ele sabe que quem está partindo, cumpriu com sua missão. Aí muitos vêm cá querendo saber como estão seus entes queridos. Ele vai estar como vocês estão cá. Estão tristes? A dor é grande? Eles vão estar na mesma condição que cada um. Por isso que temos que sentir saudade e lembrar dos tempos bons. Não lamentar, esbravejar por que aconteceu, por que tinha que ir. Porque isso atrasa a vida de cada um que ficou aqui e a vida de quem partiu também. Temos que ter a consciência, os teres têm que ter, que um dia irão se encontrar novamente. E será uma festa, não será? Então a festa tem que ser desde esse momento aqui. Cuidem dos seus irmãos, pais, mães, amigos. Vivam esta oportunidade que lhes foi dada. As mágoas, as tristezas, as diferenças, isto tudo ficará cá. Tanto para quem parte, quanto para quem fica, somente os momentos bons irão fazer valer a pena. As diferenças que eu tive com minha mãe, com meu padre, não entra nesta conta, não entra nesta balança. Então vivam cada momento. Seja ele ruim, seja ele bom. Do ruim, nós tiramos as experiências, o aprendizado. Dos bons, guardamos as lembranças. Para que no momento que chegar, que vocês tiverem que voltar para o lado de cá, quem ficará cá na terra, só tenha boas lembranças. Vivam cada dia como se fosse o último da vida de vocês. Se eu errei, peço desculpas. Não há mal algum em chegar no amigo, no pai, na mãe e falar, me desculpa. Realmente, não foi legal o que eu fiz. Vamos começar de novo. Não há problema. Não deixem que o orgulho cobrem de vocês na hora da partida. Não deixem que o orgulho lhes façam sentir a dor que vai atrasar a evolução de cada um. Vivam hoje com muita alegria, com sabedoria. E o principal, com muito respeito, um para com o outro. Para que quando o ente querido partir, você possa olhar e falar. Até logo. Nos veremos em breve. Que Deus bendiga a todos. Aplausos. 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 Obrigado.